Bom dia meus amigos, ela tá aqui ó, a Dione PCP, chegou graças a Deus, já fiz os agrupamentos com ela, testei, show de bola ela tá. Turma, o que foi feito nessa carabina? Olha, foi trocada a agulha, essa agulha foi trocada, foi colocado o O-ring dentro do cano, a agulha foi trocada, o O-ring dentro do cano, ele, Pitur, nosso amigo Pitur, botou dois parafusos pra prender o cano, um desse lado e um do outro, vou mostrar pra vocês, botou parafuso na regulagem do gatilho, tocou, disparou, botou ajuste da mola do martelo, depois eu vou tentar mostrar pra vocês direitinho, não dá pra ver que tá muito esforço, mas botou, olha aí, e foi feito mais, colocado com a válvula reguladora, colocou a válvula reguladora, abriu, reabriu a disparadora, que ela vem com um furinho na frente, bem fininho, ele, ele reabriu ela, deixou, vou mostrar o vídeo todo ele fazendo aí, o que ele fez, reabriu a disparadora, o trance foi reaberto, alto fluxo no cano, coroa e culata foi feito também, monômetro aqui na frente, colocou o monômetro aqui na frente, o bico deixei agora é no fio pobre, beleza, o monômetro original dela ficou pra reguladora, tá na reguladora agora o monômetro original, e outra turma, ele não botou só um parafusinho não, na regulagem do gatilho, botou dois, um atrás e outro na frente, você tem dois regulagens do gatilho, aqui a agulha, aqui ele fez tudo, 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 beleza, vou mostrar aí o que foi que ele fez aí, tudo bem, fica aí com o vídeo aí, da preparação do nosso amigo Pitú, na minha carabina, PCP de ônibus, a primeira, de muitas que vão vir por aí, ó, ficou show de bola, já dei meio um dia de disparo com ela já, show, valeu, fiquem todos com Deus e assiste o vídeo aí, da preparação que ele fez. Bom dia, Carcará, beleza, hein, Carcará, o que a gente vai fazer é só isso mesmo, né, o bico daqui, com o fio clube, né, o manômetro na frente, e colocar, esse dá pra colocar o oringo interno, tô vendo que a paredinha aqui é bem fina, vou ter que analisar aqui, que é 10, né, geralmente os outros são 12, isso aqui é 10, eu vou ver o que o oringo que dá aqui, é, aí vamos botar o oringo aqui interno, esse bico aqui, ajustar a reguladora, né, e dar uma ajustadinha no caso, é isso mesmo, ou tem mais alguma coisa? Tchau, 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 tchau. Esse manômetro aqui eu botei só de teste, né, ele tá ruim, mas aí, como é que ficou? Aqui eu tive que afinar pra não encostar ali, ó, tá passando só uma frestinha de nada, tá vendo? Supressou pra pontinha ali, aí eu tive que dar um degrauzinho aqui pra isso, ó, bem pouquinho mesmo, ó, tô vendo a posição nem foi, tá vendo? Outra coisa que seria bom fazer é abrir isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é da disparadora, a disparadora dela é bem, você vê que tem pouco espaço, né, interno, ó, ela é regulada, não sei se vai dar muita potência, tá vendo? O espacinho dela aqui é pequenininho, né, a câmera dela praticamente vai ser isso aqui, mesmo que seja a reguladora lá na frente, mas essa passagem aqui é pouca, eu tô pensando também em abrir aqui, ó, pelo menos pra ter uma vazão maior, pra entrar ali, dentro ali, tá vendo? Aí, você falando que pode, a gente vai mexer em tudo aqui, abrir aqui, vou ver o que que dá pra ser feito aqui também, isso aqui, você vê que é bem limitado, ó, o capricio aqui, ó, ele quase que, você vê, ó, ele entra aqui, ó, ele é quase da grossura do, aqui na câmera não dá pra ver direito, não, deixa eu virar pro claro aqui, do lado da lá, hum, ele é pouca diferença de grossura, né, do furo, aí eu vou, vou ver o que dá pra fazer aqui, vou melhorar, se tem como afinar aqui, se eu dou uma modificadazinha aqui no assentamento, e se eu modificar aqui, eu consigo afinar bem esse capricio aqui, entendeu? Aí vai dar uma vazão de ar melhor, em potência, né, e aqui também, abrir, pra entrar, tá vendo? O furinho ali é muito pouquinho, o espaço aqui dentro aqui é pequenininho, pra ver que a gente consegue um, uma pancadinha legal, né? Aí, ó, aquele furinho que era fininho, ó, a vazão de ar agora, agora vai ser colocado aqui, ó, ele criou esse espaço todo aqui, né, a vazão tá boa, não tá atrapalhando a mola do capricio, ó, ela vai funcionar normal, ó, e até pra ver, ó, tá vendo? a vela ali, mas ela pega na base de cima, lá, ó, não atrapalha, né, presta atenção nisso, ó, e agora ela vai criar uma pré-câmera razoável, né, tenta parar aqui, ó, botar pra cima aqui, só pra não ter ideia do furo, né, ó, agora vai ficar aqui, ó, esse taruguinho vem pra aqui, que depois, ó, agora vai ficar um espaço, tá vendo? Isso aqui tudo de ar de pré-câmera, ó, entendeu? Que só tinha, basicamente, a pré-câmerazinha daqui de dentro, agora tem daqui até lá, porque não adianta nada ficar esse espaço aqui e a vazão aqui ser pequenininha, não daria velocidade, é, encarcará, o motivo desse coisa que estoura muito o ringue aqui, ó, é que ele enlarguece muito a boca aqui, ó, tá vendo? Se eu for colocar o, não sei se vai dar pra mim filmar, ó, ó, olha o tanto de folga que tem, ó, aí um exemplo, fica só na borracha, entendeu? Aí a borracha não aguenta, o certo é ficar justinho, coladinho, como se fosse assim, entrando justo, aí a borracha não consegue sair, entendeu? Esse jeito aqui é por isso, mesmo se eu colocar o anel aqui dentro, corre o risco de acontecer a mesma coisa, eu teria que fazer um pino alimentador desse aqui mais grosso, esse aqui é 5,5, tinha que ser pelo menos 5,8, pelo que eu tava vendo aqui, só que aí eu não sei se vai, olha, na folga aqui, ó, muita folga, ó, é, eu não sei se vai passar bem no magazine, né? Esse monotiro aqui passa bem, eu medi aqui, ele dá 5,8 mesmo. Agora eu não sei se vai passar bem no magazine, é, multitiro aí, né? Multishot. Entendeu? Porque se não passar fica pesado, né? Você vai ter que lixar aquele tamborzinho de dentro e a entrada. O que você acha? Caso contrário, eu teria que cortar essa peça toda aqui, né? Aqui assim, ó, no oring aqui, ó, no segundo oring aqui, cortar aqui e fazer o encaixe de novo, né? Aí com as medidas aqui certinhas, entendeu? Aqui a gente passa uma broca, rapaz, aqui uma broca pra larguecer mesmo, aí fica uma folga danada em volta, aí a pressão fica só na borracha, a borracha não aguenta não. É, meus amigos, tá pronta. Aqui ficou a reguladora dela. Aqui ficou o ajuste da mola do martelo. Ajustar a mola do martelo tá aqui, beleza? Pra ajustar a potência. Aqui tá o monômetro da frente. Ela e esse por aqui, agora, fio pobre. Beleza? Show de bola. Ele mandou em dois mil, dois mil PSI. Beleza? Tá prontinha. Válvula reguladora. Foi toda preparada. Vou mandar uns videozinhos aí pra vocês verem. Toda preparada ela foi. O gatilho tá aqui. Eu não pedi pra ele fazer essa pecinha aqui, ó. Botar o parafusinho, ó. Parafuso de ajuste do gatilho. Eu nem tinha pedido pra ele fazer, ele fez. Tô grato. Grato mesmo. O cara trabalha super bem, ó. Ele fez, ó. Ó o parafusinho. Pra regular. Agora tá show. Top, top, top. Aí eu vou botar, ó. Vou botar aqui, ó. Ele fez, ó. Botou outro aqui, ó. Na frente, ó. Um na frente e outro aqui, ó. Botou dois parafusos. Pra regular o gatilho. Colocar o gatilho agora. Botar na coronha. Ele mandou de volta. Ele tem responsabilidade aí pro trabalhar assim, ó. Mandou tudo de volta. Tudo inteira. Até os horinhos que ele tirou, ele mandou. Molazinha. Topada. Ajusta agora. Agora é só botar na coronha e fazer o disparo com ela. Na hora que ficou topada. Eu não pedi pra ele fazer, não. Aí ele fez, ó. Show de bola. Juntou o parafuso na frente e o outro no meio. Pra regular regular o gatilho. Show de bola. E aí, cartilhado. Vamos disparar aqui agora. Pra você ver, ó. Aquele chumbo que você mandou, tá? 259.8 258.9 258 258.9 258.9 258.9 É isso aí. É isso aí. É isso aí.